Clean by Peroxy é um limpador de uso geral com ação desinfetante, a base de peróxido de hidrogênio com tensoativos de última geração. Clean by Peroxy é formulado com tensoativos biorrenováveis e livre de fosfato, EDTA, nonilfenol, amônia e solventes, tornando um produto amigável ao meio ambiente. O Clean by Peroxy combina o poder do peróxido de hidrogênio e tensoativos de última geração, sendo eficaz na limpeza de gordura e oleosidade animal, vegetal e mineral, fuligem e sujidades em geral. Clean by Peroxy é um produto versátil que substitui os limpadores multiuso convencionais com a vantagem da ação da desinfecção, fundamental para a limpeza de ambientes com grande fluxo de pessoas. A combinação de ativos do Clean by Peroxy elimina os micro-organismos causadores de odores desagradáveis. Clean by Peroxy tem laudos que comprovam sua eficácia contra bactérias na diluição de 1x40, ou seja, 25 ml de produto para 1 litro de água. É excelente no alvejamento de rejuntes de pisos e paredes. Clean by Peroxy é ideal como limpador pesado, multiuso, desinfetante e neutralizador de odores. Após a limpeza, peróxido de hidrogênio se transforma em oxigênio e água, não deixando residual de produto na superfície. Clean by Peroxy garante limpeza eficiente, alvejamento, desinfecção e agradável fragrância. Spartan. Mudando a cultura. Simplificando a limpeza.